A água já foi meia-ana, ela veio de uma vez. Nós saímos aqui e foi no barco, sabe? Puxado e que a casa já estava tudo dando choque, que as águas entram nas tomadas. Isso aqui não tem explicação. Ninguém na rua, os vizinhos, ninguém dorme. Toda hora a gente tem que vir aqui olhar, é difícil demais. Eu fiquei doida, viu? E a gente ficou apavorada o tempo todo o resto do ano. Foi véspera de Natal. Então, afinal de ano é pior, a gente sofre mais, né? Tchau. 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 Tchau.